Rapidamente, evidentemente vamos preservar a face. Ela se diz como a roupa coroa. A coroa, a roupa coroa. Com atenção coroas, atenção coroas. Samidana, rico, inteligente, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa. E um amigo e leve. Para ser um parcial, para ser um parcial. E leve, vamos perguntar, vamos perguntar. Vamos perguntar para ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Se você tivesse mais de 45, você acharia o Samid um cara interessante? Super interessante. Se eu tivesse super interessante? Não, livre. Deixa eu melhorar aqui. Samid é um carro, Samid. Ele é esse metáforo. Carlos, é, não, 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 não. Deixa eu ver. Você acha que o Samid um partidão? Você acha que é um cara que pode ficar sozinho? Não. Obrigado por assistir.